Eu considero minha casa aqui ainda, mas eu vou embora em Bangu também, então abraço esse estádio também. É minha casa, aqui é onde eu tive meus sonhos, minhas realizações, minhas conquistas. Eu considero que fosse minha casa, meio que o maior tempo da minha vida eu passei ali dentro acompanhando os jogadores. Porque se for 63 anos, não é para qualquer um ficar numa firma esse tempo todo, não. A casa de todos aqui, pessoal, inclusive dessa residência em torno aqui, Realengo, Padre Miguel, Bangu, indo até Campo Grande, todo mundo tem o Bangu como realmente a sua casa. É aconchegante o estádio, né? É gostoso vir aqui assistir uma partida de futebol. No calor do subúrbio carioca, nasce o estádio Proletário Guilherme da Silveira, mais conhecido como Moça Bonita. Tudo começou com a fábrica de tecidos, que trouxe ingleses para a zona oeste do Rio. Não demorou muito para chegarem as primeiras bolas e as primeiras partidas de futebol ainda nos intervalos da produção. A fábrica Bangu, ela é responsável pela criação do clube, na verdade, né? São os primeiros técnicos têxteis britânicos que chegaram para trabalhar na fábrica Bangu, trabalhar nas sessões como tinturaria, trabalhar nas sessões de tiares, trabalhar na sessão de alvejamento. E eram ingleses e resolveram montar um clube de futebol, originalmente para distração deles próprios, mas também acabaram concentrando grandes parcelas do operariado da fábrica. Eles precisavam de sócios no seu clube, né? Precisavam também de jogadores e quem fosse bom ia acabar virando jogador da nova gremiação, que era o Bangu Athletic Club. Então, o Bangu é fundado em 1904 com forte apoio da fábrica de tecidos, que era a Companhia Progresso Industrial do Brasil, a fábrica Bangu, que ficava num bairro proletário, né? Um bairro que tinha sido criado justamente ao redor dessa fábrica, ao redor dessa comunidade operária, que produzia desde o fio até a tecidos estampados. Acho que a fábrica Bangu e o Bangu Atlético Clube são irmãos. Na verdade, não existe futebol dentro do bairro sem a comunidade inglesa que foi morar lá, que foi trabalhar lá. E não há condição nenhuma de você ter esporte sem esse operariado que foi se tornando membro do clube, sócio do clube e futuramente jogadores do time de futebol. A partir do século XX, reformas urbanas de Rio de Janeiro da Paz, o Bangu também começa a receber uma mudança com o fluxo maior de pessoas que vão buscar moradias na Zona Oeste. Por quê? Porque o Bangu tem uma fábrica muito famosa, uma fábrica que emprega muita gente e que atrai pessoas. Essa fábrica constrói vilas operárias para os seus trabalhadores, o que faz com que essa região comece a ser, digamos assim, minimamente planejada. Em torno da fábrica você começa a ter toda uma vida. Em torno dessa fábrica você vai construir, por exemplo, a linha do trem. Bangu era o dono disso tudo aqui, a fábrica Bangu. E como queriam vender o terreno daqui, de frente, onde hoje é sede, ali embaixo, mas era o campo. Aí, doutor Severinha, na época, não foi só para o Bangu, não. Foi para poder vender também os terrenos. Isso tudo aqui era maricá, não tinha só mato. E para poder vender os terrenos, aí fez o campo do Bangu em moça bonita e botou a estação. A chaminé da fábrica, ela acordava todos os operários e tinham 15 mil operários naquela época. E por que estádio Guilherme da Silveira Filha, o Silveirinha, que era o presidente da fábrica? E ele fez esse estádio aqui porque o estádio era lá no centro do Bangu, na Cônia do Vasco Ancelo, paralela à fábrica, e o progresso estava chegando. A Bahia Fubaça estava vindo no traçado da central da Santa Cruz. Aí, como é que ficaria o progresso? Há até quem diga que o futebol no Brasil chegou primeiro em Bangu. Polêmicas à parte. Fato é que o novo esporte foi muito bem acolhido no subúrbio carioca e se popularizou entre as camadas mais pobres. E o Bangu tem uma coisa muito interessante também. Aqui nasceu o futebol no Brasil. Porque a primeira bola de futebol veio para cá. Porque os escoceses e os ingleses começaram a construir a ferrovia e a fábrica. Então, os escoceses disseram assim, ó, esse aqui é o futebol que nós criamos lá no Reino Unido. E na hora do almoço ele ensinava para a rapaziada como é que se jogava o futebol. Então, o futebol nasceu aqui. Mas não sei quem espertamente levou para São Paulo e disseram que o Charlie Miller criou o futebol lá. Não, o futebol nasceu aqui. O subúrbio também vai fundar seus clubes. E vai fundar clubes que vão ter um papel muito importante na democratização do futebol. Porque são clubes para os quais se associar é mais barato. Cuja formação de times é muito mais democrática. Se eu tenho, de um lado, os clubes da elite do Rio de Janeiro que vão poder recortar e dizer aqui não pode entrar trabalhador braçal, aqui não pode entrar jogador negro, subúrbio, pela sua formação, inclusive, não tem como fazer isso. E não quer fazer isso. Os primeiros ídolos do futebol brasileiro, de fato populares e massivos, Leônidas da Silva, Fausto e Domingos da Guia, são do subúrbio. Nesse subúrbio, é importante mencionar o papel do Bangu. Já lá, em 1904, sendo fundado um clube de operários. E foi por lá, no subúrbio carioca, que o primeiro jogador negro entrou em campo. Dia 14 de maio de 1905, tem um jogo no campo do Jardim da Fábrica Bangu, entre Bangu e Fluminense. O Bangu vence o Fluminense por 5 a 3. Tem até uma foto desse jogo, do time posado. E o Francisco Carregal é uma pessoa interessante, que ele é filho de um pai português branco, uma negra brasileira. E ele se torna o primeiro jogador negro a fazer parte de uma equipe de futebol no país, comprovadamente, com fotos. E não só ele joga essa partida, mas ele joga também em 1906. Tem uma disputa da Liga Metropolitana, que manda um ofício para os clubes, para não incluírem atletas de cor nas suas agremiações. Isso faz o Bangu se desligar da Liga em 1907, o Bangu só vai voltar em 1909. E o Francisco Carregal é um cara que tem muito protagonismo dentro do clube. Ele vai virar tesoureiro na diretoria de 1915, ele vai ter um protagonismo dentro do bairro, ele é dono de um cinema do bairro, ele se torna mestre de sessão dentro da fábrica. Ele é um cara que progride muito, tanto nas questões profissionais, sociais, e na questão esportiva. O Bangu é um pioneiro, ele é o primeiro jogador negro a ser aceito dentro de um clube de futebol no país. Depois dele, o Bangu foi colocando outros. Teve o Manuel Maia, que era o goleiro de 1906. Quando a gente vê a foto do time campeão da segunda divisão de 1911, já tem vários jogadores negros também. Então ele é um homem que abriu as portas, na verdade. O nome do estádio proletário Guilherme da Silveira Filho é uma dupla homenagem aos operários e ao dono da fábrica. Agora, o apelido Moça Bonita remonta a muitas histórias que teriam acontecido por ali. Verdades ou não, a forma de chamar carinhosamente ficou. Tem duas histórias sobre Moça Bonita. Uma é histórica, né, oficial, e a outra é meio pitoresca. Eu gosto mais da pitoresca. A oficial é que Dom Pedro, indo pra fazenda de Santa Cruz, a cavalo, com a sua comitiva, passou naquela região lá e viu uma moça e falou, ó, que moça bonita. Tudo bem que o Dom Pedro falaria isso pra várias mulheres no meio do caminho, não só ali. É, mas ele era galanteador, né. Mas a versão que o tio meu, bem antigo, nascido em 1916, conta, é que ali era uma parada de trem. E naquela parada de trem tinha uma casa em que ficava uma moça, sempre na janela, olhando o trem chegar, o trem sair. Tipo aquelas namoradeiras que a gente tem de estátua, tinha uma moça sempre ali olhando o trem chegando. E o pessoal do trem, os gaiatos, um brincava com o outro assim. Olha ali uma moça bonita. Aí o cara do trem ficava procurando. Cadê, cadê, cadê? O estádio de Moça Bonita não foi o primeiro palco da alegria do subúrbio. Antes dele, o Campo da Rua Ferrer abrigou o Clube do Bangu e seus atletas. Em 1947, o time é obrigado a mudar de lugar e estrutura. É aí que começa a história de Moça Bonita. O Campo da Rua Ferrer, que é o primeiro, o Campo do Bangu. Um campo que depois vai ter uma arquibancada de ferro e madeira grande. É um campo que cabia 8 mil pessoas, pelo menos, assim, e ficava em frente à estação de trem. Então, e era na principal rua do bairro, que é a Rua Ferrer. Na época, Ferrer hoje chama-se Cônigo de Vasconcelos. Então, ali era um ponto de convergência das pessoas no domingo, né? Você tinha jogo do Bangu domingo e o campo faz parte da principal via do bairro, do lado da fábrica. Então, eu creio que o domingo na Rua Ferrer era algo bem animado, assim, você ter a possibilidade de ver um jogo ali, com um público muito próximo, né? Do próprio gol, dos próprios jogadores. Os moradores conheciam os jogadores, porque os jogadores eram operários da fábrica também, trabalhavam com os outros moradores no dia a dia. Devia ser uma experiência fantástica. Você estar ali, dentro da sua comunidade, num jogo dentro do seu bairro ali, defendendo as cores do seu bairro. Devia ser fabuloso ver um jogo na Rua Ferrer. Devia ser sensacional. Depois tem uma determinação que não podia mais ter jogo em campo que tivesse arquibancada de madeira e ferro. E aí o Bangu fica sem estádio por quatro anos, até inaugurar a Moça Bonita. O estádio foi inaugurado no feriado, de 15 de novembro de 1947. E fizeram uma festa interessante de manhã, tem salva de tiros, né? Nos dois lados. Se a gente pensar, pra quem não conhece um pouco o bairro, o bairro é dividido por uma ferrovia. Então, você tem o lado de lá e o lado de cá, pode-se dizer assim. O lado de lá era onde ficava o antigo campo da Rua Ferrer. Então, fizeram uma cerimônia de despedida do antigo campo. Colocaram os veteranos do clube pra jogar um primeiro tempo nesse campo. Aí terminava o primeiro tempo, todo mundo saía andando, outro de bicicleta. Atravessavam a linha do trem e iam inaugurar o outro campo, o campo de Moça Bonita, que era do outro lado da Via Ferrer. E aí lá, continuaram o segundo tempo da partida de veteranos. Mas a inauguração, então, oficial, depois é 28 de março de 1948. Aí tem o amistoso entre Bangu e Flamengo. E o Bangu ganha o Flamengo por 4x2. Entre os títulos mais importantes do Bangu estão os campeonatos cariocas de 1933 e 1966. Nos anos 1930, o Bangu se destaca na profissionalização do esporte. O Bangu se preparou de uma forma diferente dos outros clubes. Parece que o Bangu conseguiu entender, primeiro que os outros, como deveria exigir do seu atleta, do seu jogador, a partir do momento que você está pagando um salário a ele. Então, isso fez uma diferença na primeira fase do campeonato. Era no primeiro turno, o Bangu fez bastante pontos. Chegou a decair um pouco. Trocou de técnico no meio da campanha. E acabou conseguindo a decisão. Foi Bangu e Fluminense no campo das Laranjeiras. No dia 12 de novembro de 1933. E é interessante que a população de Bangu foi para as Laranjeiras, na época você ia de trem, depois do trem você pegava um bonde para ir para o estádio das Laranjeiras. E as pessoas levavam dois pacotes. Levavam um pacote com comida e levavam outro pacote com fogos. E o fogos era uma surpresa, na verdade. Então, quando o time entra em campo, tem um foguetório. Tem gente que diz que é a primeira vez que teve um foguetório desse tipo em campo de futebol. E o jogo em si é um massacre, na verdade, do Bangu. O Bangu com sete minutos já faz um a zero. E acaba ganhando o Fluminense 4 a 0. O Bangu 4, o Fluminense 0. O Mário Filho, que é o cronista, que é o irmão do Nelson Rodrigues, que presenciou os festejos na época, ele conta que era uma festa dos subúrbios. Os subúrbios se identificaram com aqueles jogadores, se identificaram com a equipe do Bangu. E foi feita uma caravana para eles chegarem até Bangu para comemorarem a conquista. E cada vez mais próximos dos subúrbios, mais gente nas ruas para saudar esses jogadores que foram campeões de 33. É uma zebra, esse campeonato é uma zebra. É algo que não iria mais se repetir. Os grandes deram bobeira, não prestaram atenção no que poderia ser feito com o profissionalismo, o quanto você poderia exigir do seu jogador a partir do profissionalismo, e o Bangu ganhou esse campeonato. Já em 1985, o time teve a grande chance de conquistar o campeonato brasileiro. Mas ao desperdiçar uma cobrança de pênalti, acabou ficando com o segundo lugar. Aqui em Bangu eu tenho uma tristeza também na minha vida, porque em 1985, na final do campeonato brasileiro, eu perdi o pênalti e passei muito tempo para me recuperar emocionalmente, porque emocionalmente você fica muito frágil. Eu fiquei muito frágil nessa época e fiquei uns seis meses sem conseguir jogar. Mas com o tempo o Bajo perdeu na Copa do Mundo. E o Bajo teve psicólogo, teve as pessoas que fez um tratamento. E eu acredito que seja muito difícil para ele falar até hoje do pênalti, como eu. No próximo bloco, samba e futebol se misturam pelos gramados de Moça Bonita. Para entender essa história, fica com a gente. Nos anos 1990, a escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel realizava seus ensaios no gramado de Bangu. Aqui na década de 90, principalmente 89, 90, 91, nós ensaiávamos aqui a Mocidade Independente de Padre Miguel. Em 92 também, aqui em volta do gramado, à noite, ligavam-se os refletores e lotava aqui o estádio. Esse estádio aqui cabe 8 mil pessoas, mas vinha 10, 15 aí pelos arredores. Era uma loucura a Mocidade aqui. E eu ali cantando com a minha rapaziada e a bateria da Mocidade. Então eram sensacionais os ensaios técnicos que a gente fazia aqui em volta do gramado. Um dos responsáveis por essa união entre carnaval e futebol foi Castor de Andrade. Figura controversa, ele era conhecido como um dos maiores donos de bancas do jogo do bicho do Rio de Janeiro. Além das polêmicas, Castor ganhou notoriedade no cenário nacional pela sua atuação à frente do time de Moça Bonita. O Castor de Andrade é tudo, né? O Castor de Andrade, pelo amor de Deus, se a gente pensar assim, ele é o filho do presidente dos anos 60, do Eusébio de Andrade, o pai dele era o presidente, ele era o vice-presidente de futebol profissional. E nos anos 80 ele reassume o clube como patrono, fazendo investimentos altíssimos. Trazendo grandes jogadores, com a força do dinheiro do jogo do bicho, né? Ele era um empresário de jogo do bicho, além de vários negócios que ele tinha na região, na zona oeste. Ele faz um investimento muito pesado no clube, trazendo inicialmente jogadores veteranos, de renome, e depois algumas sensações do futebol brasileiro. Jogadores como o Marinho, como o Paulinho Criciúma, como o Fernando Macaé, depois o Mauro Galvão. O Mauro Galvão foi um jogador que era do internacional, todo mundo queria, e o Castor comprou o Mauro Galvão. E o Mauro Galvão não quis sair aqui, jogou dois anos. E eu não fiz diferente, cheguei aqui, me apaixonei pelo clube. O Bangu é um clube de tradição, que eu acho até hoje. Ele traz grandes nomes do futebol brasileiro para jogar em Bangu. E os jogadores gostavam de ser jogadores do Castor de Andrade, na verdade, né? Porque nunca faltava nada. Todos os jogadores que a gente conversa naquela época, todos eles narram com saudade isso, e a proteção do Castor para o jogador do Bangu. A família Castor, que o Castor fez, a sua família de jogadores, sua família de atletas, levando ao Bangu a grandes momentos da sua história. E o Castor, naquele período, montou um time aqui só de craques, né? E o Marco Antônio, que foi um grande jogador do Vasco, do Fluminense, da Seleção Brasileira, né? Um lateral esquerdo, um cracaço de bola. Ele adorava uma noitada de jogo, né? E aí ele estava lá encostado lá na baliza, tirando um cocheiro, né? E a galera já bateu no bola aí. Aí o doutor veio assim, olhou, aí tirou o paletão, deu lá para o segurança dele, aí foi lá pertinho, lá na baliza, lá. Aí puxou a pistola assim, pau! Aí ele levou para o susto, levantou. Está dormindo, Marco Antônio? O que houve? Não, 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 doutor, vamos treinar, vamos treinar. Pelo gramado de Moça Bonita passaram muitos jogadores e jogadoras que marcaram a história do futebol brasileiro. Aqui na rua de trás da frente aqui do estádio, aqui morava nada mais, nada menos que, olha só, o senhor Mendonça Pai, que foi um grande jogador. Depois o filho dele, Mendonça Filho, que jogou no Bangu e foi um grande craque do Botafogo. Na rua ali de trás, a outra rua, morava apenas Domingos da Guia, um dos maiores zagueiros do mundo, e o filho Ademir da Guia, que jogou aqui, depois foi para o Palmeiras. Fantástico jogador. Essa rua aqui de trás, de frente aqui, melhor dizendo, também do estádio, ali morava apenas Osmo e Calazães, irmãos. Osmo foi bicampeão mundial. E Calazães, um baita jogador, jogou aqui, jogou no América, jogou no Fluminense. Ali, o conjunto habitacional do IAPI, ali morava Paulo Borges, os maiores pontas-direita do Brasil, Marinho, um cracaço. Mauro Galvão, que chegou aqui no Rio, o Castor trouxe ele para cá, né? E seus mestres Issa, Zizinho, jogou aqui. Por aqui já passaram tantos craques, mas tantos craques. Até Coutinho, que fez a famosa dupla Pelé e Coutinho, jogou no Bangu também. O futebol feminino, inclusive, deve muito ao estádio proletário. Foi lá que as jogadoras deram seus primeiros chutes. Na época era um pouco diferente, né? O pessoal não aceitava muito o futebol feminino. Nós xingavam, falavam, mas a gente jogava tanta bola aqui que o povo daqui de Bangu abraçou a gente também. E o nosso time era muito bom. O time era muito bom. Vocês tinham feras jogando. Vocês fizeram até agora uma homenagem da espioneira. A gente achava um show de bola pra gente. Aí financeiramente não vem nada pra gente. Aí falamos no curso, fazer o curso. A Gabininha Antônia e a maioria está querendo ser treinadora. Eu acho que eles tinham que olhar pelo que a gente fez pro futebol feminino. Antigamente, botamos o nosso nome lá na história, porque começou tudo com a gente. Bangu, Olaria, eles tinham times de futebol feminino e que acabavam alimentando os times do Fluminense, do Flamengo, do Botafogo, né? Porque como esses times grandes tinham um acesso financeiro melhor, eles acabavam tirando os jogadores desses locais pra poderem ter os seus próprios times, né? Em 2008, o estádio de Moça Bonita voltou a ser palco da alegria do subúrbio. O Bangu conquistou o campeonato carioca da segunda divisão. 15 de novembro de 2008, o Bangu foi campeão. O carioca da segunda divisão obteve o acesso dentro de Moça Bonita. Ganhou do Aperibense por 2x0, é um título bem interessante, né? É bem simbólico você ganhar o título no dia do aniversário do estádio. E você conseguiu o acesso depois de quatro anos. Então, ali foi bastante importante ganhar aquele jogo, a festa que se fez no bairro. Mesmo com toda a resistência dos demais times cariocas em se deslocar até Bangu, Moça Bonita segue firme como base do Alvi Rubro. Nunca fizeram obras maiores do que as que fizeram pra época da inauguração. É interessante pensar isso. Nunca houve uma ampliação do estádio. Nunca houve uma cobertura maior de marquises. A estrutura que fizeram nos anos 40 é a mesma estrutura que está lá hoje. Praticamente, sem muitas mudanças. Fizeram uma arquibancada atrás de um dos gols, que não tinha. Era aberto em forma de ferradura, pra uma praça. Aí depois fizeram uma arquibancada ali. Se a gente pegar essa questão da utilização do estádio Moça Bonita, do estádio do Bangu, de maneira geral, não só o Moça Bonita, mas dos dois campos do Bangu já teve, o que a gente tem dentro desse processo é, inicialmente, uma pré-concepção de que Bangu é longe, que Bangu não vale a pena ir jogar. Então, a gente tem isso. Quando o Bangu começa a participar do Campeonato Carioca, diz que alguns clubes, por exemplo, vão mandar o time B pra Bangu, em vez de mandar o time A, diz que alguns clubes vão reservar trens pra ir pra Bangu e vão ser mal recebidos pela população de Bangu, porque, entre aspas, como é que tem trem pro cara ver um jogo do Fluminense e não tem trem pra ir trabalhar? Na década de 80, o Bangu consegue trazer grandes jogos, grandes clubes, na era do Castor de Andrade, digamos assim, monta bons times, é vice-campeão brasileiro, e o que faz com que o Bangu volte a viver seus períodos áureos. Mas isso não consolida ainda na década de 90 e hoje em dia, no século XXI, o estádio como um ponto de atração. Apesar de algumas sensativas importantes, como há alguns anos a apresentação do Lou Cabreu, que foi jogar no Bangu, que é um ídolo do Botafogo, um ídolo do futebol uruguaio, foi jogar em Bangu, mas ele não conseguiu por si só desenvolver. O clube não conseguiu ter resultado dentro de campo, o que afastou torcedores que não são de Bangu. Mas o torcedor de Bangu gosta muito do campo do Bangu. A torcida do Bangu é muito calorosa, é apaixonada pelo Bangu, é apaixonada. A torcida do Bangu é muito bairrista, né? Quem torce pelo Bangu é quem é do bairro, quem é morador do bairro, quem gosta daquilo ali. Na época da Rua Ferreira, a torcida invadia campo, tá? A torcida entrava, não gostou da decisão do juiz, eles entravam e melavam o jogo. Hoje é a coisa mais profissional, você tem alambravo, você tem tudo ali separando, mas é uma torcida cri-cri, né? A torcida do Bangu está sempre presente, está sempre incentivando. A maioria dos jogadores, os grandes jogadores, gostava de jogar no clube, porque era uma alegria de você entrar nesse estádio e ver a torcida calorosa como é a do Bangu. A molecada que tem hoje, garotada, bem jovem, uma torcida bem jovem mesmo, aqueles ali, nossa, eles são cri-cri, eles atrapalham o adversário, eles incomodam. Eu gosto disso, esses meninos são o futuro, né? A torcida do Bangu, inclusive, é muito grande e essa camisa é muito bonita, esse escudo aqui. Por mais que tenha muito velhinho, claro, os velhinhos sempre tem que ter, porque a boa base da nossa torcida é a galera que já acompanha o Bangu há mais de 50 anos, né? É a torcida sênior, mas tem chegado uma galera nova que prestigia, que acompanha, que está sempre em Moça Bonita. Somos Bangu, eternamente Bangu. Maravilha, maravilha. A torcida reunida até parece a do Fla-Flu. Bangu, Bangu, Bangu. O Bangu tem também como divisa na camisa, o vermelho sangue a brilhar, e faz cartaz, estoura um foguetes no ar. Em Bangu, se o clube vencer na seta, um feriado, o comércio fechado. A torcida reunida até parece a do Fla-Flu. Bangu, Bangu, Bangu. Em Bangu, se o clube vencer na seta, um feriado, o comércio fechado. A torcida reunida até parece a do Fla-Flu. Bangu, Bangu, Bangu. A torcida reunida até parece a do Fla-Flu. 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 Tchau, tchau.